E aí pessoal, a gente está voltando aqui nessa mansão abandonada, a gente já veio gravar ela para o canal Hoje a gente veio fazer um vídeo novo para vocês, hoje é uma quarta-feira o dia que eu estou gravando esse vídeo Saí para dar uma pedalada, estou um pouco enferrujado de pedal, mas tudo para uma boa aventura, para mostrar para vocês Para ter um vídeo legal aí, o pessoal comentou nesse vídeo outro dia, ele é logo do começo do canal O canal vai fazer três anos, dia 11 de fevereiro a gente voltou aqui para fazer um negócio legal Com uma melhor imagem para vocês, inédito para quem não viu ainda Depois vai ter um card aqui em cima, um link na descrição, vocês vão poder ver o vídeo antigo Que tem quase dois anos já, já tem dois anos recém-completados, beleza? Aí galerinha, a bike vai ter que ficar aqui, não passou nesse arame que está bastante apertado E a gente vai estar dando uma olhadinha nela, eu acho que não vai dar nada não Vamos lá para casa, que é o nosso objetivo de hoje Faz muito tempo que a gente não volta aqui A gente vai tentar gravar um vídeo à noite, qualquer dia Para vocês verem como é legal à noite A história dessa casa aqui a gente não tem conhecimento, apesar de ter voltado aqui algumas vezes O pessoal levou tudo que pôde, janela, porta, cano, tudo, levaram tudo Mas Ficou aqui para a história A gente vai mostrar um pouquinho para vocês Ela é lindona Espero que não encontremos nada que possa nos assustar aqui Que legal, o que é que é isso aqui? Uma caixa de água Muito linda essa casa pessoal Muito linda mesmo, bora entrar lá dentro Logo aqui na entrada tem um resto de um fogão de lenha aqui O que era um fogão de lenha, tem uma estrutura que talvez podia ser uma área Cozinha Que legal isso O que era um fogão de lenha aqui eu acabei de levar um susto pessoal alguma coisa em cima dessa casa aqui ó tive que sair correndo lá em cima a galera que susto parecia que tinha alguém lá em cima é um susto mano nossa tem alguém aí? opa de boa? nossa meu deus do céu esse barro a gente já conhece né? tá de boa galera que susto foi esse mano eles parecem gente velho eles parecem gente vocês não tem noção aqui não tem nem como subir pessoal vou mostrar pra vocês lá do outro lado porque a soalha não tem mais aqui cozinha enorme aqui ó aqui é o outro lado dela galera que susto foi esse mano nossa foi um susto até perdi meu fôlego aqui podia ter alguém em cima dessa casa mas era urubu só urubu mais nada essa é a sala tamanho pessoal aqui era aquele assoalhos de madeira não tem mais nada o pessoal levou o que pôde aqui é o outro lado pessoal daqui dá pra mostrar melhor a escadinha ali ó que talvez talvez eu não pude mostrar pra vocês tem que ter alguma coisa aqui galera lagarto nossa devia ser muito legal essa casa pessoal olha a calçada ali ela tá afundando pra dentro então tem que tomar cuidado aqui onde a gente a gente passa olha só olha isso outra escada aqui pessoal dá pra enxergar a cidade lá do outro lado não sei se com essa câmera eu consigo mostrar pra vocês a região aqui é muito bonita agora depois eu vou ver se eu consigo mostrar esses cômodos pra vocês lá por dentro prometo tentar prometo tentar prometo tentar mostrar pra vocês e olha aqui desse lado olha isso pessoal não tem nem como mais arrancaram tudo batente que eles puderam levar eles levaram perigo aqui é prego né a gente enfiar o pé num prego e o meu tênis ele é fininho o e olha aí e e e e Música É isso aí galera, esse foi o nosso vídeo Espero que você tenha gostado Um vídeo curtinho Tem fotos lá também No nosso Instagram, dá uma passadinha lá O que não tem aqui vai ter lá E é isso galera Ajuda o nosso canal a crescer aí A gente está rumo a 10 mil seguidores 10 mil inscritos Só com o dedo no like, ativa as notificações Fique ligado no nosso canal Fique ligado aí no meu Facebook Tudo está na descrição do vídeo Você pode encontrar com facilidade E continue com a gente aí, beleza? Grande abraço Tchau 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 Tchau